Então, pois... O... The Last Classico, Imperial e 00Nation. A Imperial vem de Vini, Boutalha, Tchelo, Keri, ele, o Professor Girapal, hein? Brasil! E a 00Nation vem de lá, Tutaquinho, Trai, do Mal, e ele, Coach Zero. O... 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 Verdadeiro, Leste. Duas, o Alberete, a gente tava falando, né, daquele rolê de aproveitamentos, o Apocão traz, né, quem é o abençoado, quem é o predestinado que vai trazer um inferno boa pro Brasil, e a gente tava falando, né, que a Fúria teve alguns problemas na Inferno com a saída do Vini, e o quanto esse Imperial cresceu na Inferno com a entrada do Vini, né, o aproveitamento da Imperial aí, acima de 60% nesse Inferno aí nesse ano, e o Chile da Imperial, Boutalha, 3 kills, Tchelo, uma kill, Fer, uma kill, Imperial, 1 a 0, velho, Vamp. Caramba, aí foi... Foi... Foi perfeito, né, ninguém... É... Ninguém morreu ali da Imperial. Um round clean, velho. Mas eu acho que o jogo não vai ser assim não, hein, Gal. Acho que vai ser um jogo bem pegado aí, diferente do que a galera da torcida tá achando. Cara, a gente tem também, ó... Eu também, eu também. Eu tô pelo ADR, né, o Alecão. Tô pelo ADR na 0-0 Nation. Porque o professor depois ele traz isso pra casa, né. O PLN 0. Então, os dois jogos aí começando simultaneamente, ao mesmo tempo, nos mesmos rounds. Round aí, forçado, né, a 0-0 não plantou. E força o segundo round. Caiu o Fer, o Fallen. Que isso, o Fallen? O Fallen chega, não coloca a pressão, Boutalha tinha matado o Taco, vai trocar de arma. Boutalha tinha que passar essa arma pro Fallen, velho. Tamo junto, Brunão. Vamos passar essa arma pro Fallen aí. O Michel é... Às vezes o Fallen falou, não, relaxa, fica com ela também. Boutalha tá com 20 de HP. Olha o Fallen, queria fazer isso, ó. Ai. Ai. Cai. O Fallen, o Jimmy devolve. É só o Lato, pouca vida, vai ter que correr, não vale a pena o Lato ir. Vai perder aí o Colete 2, vai perder a Tech-9, porque o Round já foi de base 2 Imperial 0-0-0. O Fallen farmou pra caramba, né. O Fallen ali, ó, ele conseguiu uma graninha. Mas agora ele pode até passar essa arma aí de, né. Olha lá, comprou mais um M4. Vamos ver o que vai rolar aí. Eu gosto do Botal também, tá ligado? Tem uma bomba pro lado da Imperial. Lembrando, né. Melhorzinho. Tamo aí, ó. Praticamente é 10 horas da manhã. Velho Vamp, já estamos chegando em 90k. Vai ter esse 200k, velho Vamp? Gal, tem MD3 aí mais tarde. Tem FURIA vindo aí. Eu acredito. A expectativa até o portão D, hoje é portão H. É 220, tá, Beto? Velho Vamp, você tá alucinado, velho Vamp. Taco. Tá aí. O Taquinho. O Taquinho tinha conseguido aqui em cima do bolo. Exatamente, Sam. Claro, ali na frente. Exatamente. Você entendeu? Não tem problema me pedir pra mim. Pô, mas tem como você falar com o Gal e tal coisa? Não tem problema. Eu entendo quem o Gal é, tá ligado? É óbvio. O Gal mudou minha vida. O Gal pode mudar de todo mundo, tá ligado? Então, assim, é sempre legal alguém que tem um projeto, que tem um plano, que tem uma ideia. É óbvio que eu vou sempre estar aberto pra levar pro Gal, porque o Gal é um santo, velho. Que muda as vidas, tá ligado? Só que o lance é, todo mundo deve ficar vindo aqui no meu chat. Tipo, pô, mostra isso pro Gal, pô, fala isso pro Gal, pô, mostra isso pro Gal, pô, fala isso pro Gal. E quando são as pessoas do mesmo time deles, as pessoas não conseguem nem agradecer quem está na transmissão. Porque em nenhuma transmissão do mundo você precisa falar todos os nomes de quem está na transmissão. Não precisa, óbvio que não. Não quero que ninguém fale meu nome, não, velho. Ninguém nem sabe meu nome. O lance é falar, agradecer o pessoal da transmissão, agradecer a torcida, agradecer o brasileirinho, tá ligado? Isso aí, sabe? Não estou falando só pro Rato Feliz ou quem foi da PEN que fez isso. E também todo mundo, todo mundo faz isso. Chihuahua e o caralho. A própria torcida, o próprio time de São Paulino não foi bater palma pra torcida lá na Argentina, tá ligado? E eu também fui um dos que fiquei puto. Porque você tem que ter o mínimo de jogo de cintura, você tem que ter bom senso das pessoas que estão ali por você. E eu sou uma delas. Eu estou aqui por vocês, estou aqui pelos times de CS e estou aqui por mim. porque esse é o meu trabalho, tá ligado? Não quero que ninguém pague meu pau e fale meu nome. Eu quero que as pessoas tenham noção do que elas estão fazendo, tá ligado? E pra isso, eu usei os moleques da Penzete de exemplo. Por quê? Porque eu fui o primeiro a falar pra eles. Mano, tamo lá, falei pro Gal, lembrei o Gal, botei o rap aqui e fiz tudo. E na hora que chega o presidente, sei lá o quê, do time deles, o cara não agradece quem está na transmissão. Então, se eu tô sendo um cuzão, velho, eu acho que alguém tá sem noção aí no chat. Caio, Tchelo, Taquinho consegue aqui. O Taco, né, que ontem também, né, falou com a gente e falou que ele tava um pouco frustrado, né, dos lados TR de... Um grande abraço pra você, Capito Rapadura. De ter conseguido, né, organizar o time tão legal de TR. Hoje ele tá tendo uma oportunidade, né, de trazer aí esse TR da 00 aí forte. É por isso que a gente torce pro Fallen. Todo mundo que tá aqui nessa... Todo mundo que tá aqui no chat, torce pra alguém, mas torce pro Fallen junto. Porque o Fallen é um cara educado, o Fallen é um cara que tem bom senso. O Fallen é um cara que vai sem me... Irmão, isso eu falo por mim, porque eu já estive perto e presente dessa grande fera. Mas é um cara que sempre foi respeitoso. Que respeitou todas as torcidas. Que sempre agradeceu todo mundo. Quem quer que esteja na transmissão, saca? E é isso. Que quer ser um time, quer ser... Quer ser grande, quer hypear e quer viralizar com Gal igual o Fallen. Faz o que o Fallen faz, pô. Só isso que eu quero dizer. Parei. Agora fazendo um pouco mais de economia, round. Tem Mc10, tem pistola, colete. Tentando entrar aí, ó. O time da 00 pra esse bom bebê. Chegando na banana. A banana ali agora tem... Todo mundo vai recuando. Três jogadores da Imperial pro bom bebê. Esse bom bebê que tá sendo aí coberto pelo Fer. E o Fallen tem ficado bastante com ele. E o Boltz, né? O Fallen, às vezes, ele dá essa girada. Mas tem aí ficado, né? Fer, Fallen e Boltz dando uma atenção pra esse bom bebê. O Fer fica mais fixo. E agora o time da 00 girou pro bombe A, que tá ali, né? Tem o Vini, que é o homem de confiança. Se ele é o homem de confiança da Inferno, né? O brasileiro que tem uma... Eu acho que o Vini, né? Melhor Inferno aí que o Brasil tem. Passa pela mão do tubarão linguiça aí da Inferno, Vini, velho. Ó. Ai. Ai. Segura um. O Tchelo segura o segundo. O Taco tinha levado o Vini. Toma HS. Vai ser levado. Bombe A é do time da 00. Round importante. 3x3. O Fallen faz HS4. Ainda não foi plantada. Agora vamos plantar dentro do bombe. Tem Molotov ainda, né? Não, não tem Molotov. Tem só um smoke. Faz esse smoke aí, ó. No quebrado, mais avançado. O do mal fica no headshot. Não tem mais nada pra atacar. Agora é só bala. Dos dois lados. Dois lados. O Trai tá falando ali. Não vem que eu atiro. O do mal bem posicionado. Ele tá ali de M4. Tamo juntos, meu senhor. Cai. O Boltalha. O Fer devolve. Cai também o do mal. E tá com pouca vida. Cai também. Olha o backup. Que retake do time da Imperial. Imperial. 5. 0. 0. 0. Foi mal. Eu voltei aqui. Que isso, hein? 5 a 0. Tá lindo, cara. A gente tá seguindo, né? 5 a 0. Então é uma partida espelha aqui. 5 a 0 pra Imperial. 5 a 0 pra Fúria, né? Nos confrontos aí do México até o momento aí. Tamo tendo duas chineladas, velho. Imperial 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0. E lembrando que eu não tô falando isso pros moleques do rap, hein? Os moleques do rap são queridos. Eles foram usados como exemplo. Os moleques do rap tamo junto. Só isso. Sound resumed. Como vai ser a classificação do time que fizer 3 a 2, velho? Passa igual os outros, né? Só que passa com a Cid menor. Deu ruim aí na tela, Gal? Deu ruim, velho. Deu ruim, mas já foi, velho. Calma. Tá ligeiro, hein, Limas? Tá aqui acompanhando. Ah, que beleza, velho. E velho, vamp, o portão aí. Tá travando aí, Liminha? Porque o pessoal falou que tava travando. Não tá, né? Tá, não. Aqui tá de boa. Aqui tá 100%. Aí, legal. E o portão? 100 mil, Liminha. Tá empurra e empurra. Empurra e empurra vai rolando. Tá cedo, Liminha. Aquele eu gasto das 11 horas, né? O pessoal do EAD vai chegando aí já já. Aí, então, né? Podemos postar aí mais um dia de Triboneira 100K, né, velho? Benzete, foi muito mais pro pessoal da organização e do teu time lá, que tinha que ser torcido, que pra você, meu velho. Você eu continuo muito na gude. Mas, infelizmente, aqui como a gente tem muitas pessoas no rolê, né? A gente tem que usar alguns exemplos e tal pra o pessoal entender, né, velho? Senão parece que eu tô falando água pra ninguém. O 3x5 caiu, né? Boas skills aí. O trai, o argentino trai... Inclusive, não é só o Rato, não foi só o Rato Feliz. O próprio Cagavel, que me conhece, meu amigo. Não lembra que eu tô na transmissão. Ou faz questão de não lembrar, entendeu? Qual bombe a Imperial vai apostar? Parece que não vai apostar no Bombe B. O time da Imperial aí vai apostar nesse Bombe B. Isso é normal. Acontece, às vezes, alguém deixa. Parece que vai apostar no Bombe B, ó. Já tá ali posicionado, do mal. Tá com, né... Exatamente. O recado foi pra Org, não foi pra você. Pode ter certeza. O Bombe B vai sendo aí da 0-0. A C4 já tá chegando pro Plant. A gente caminha aí pro 5x1 a Imperial. Vai guardar. Guarda a Imperial. A Imperial vai guardar os 3 anos ali. Tentar guardar pelo menos. E a 0-0 vem pra fazer o seu primeiro round. A gente tem lá, né? Não... Agora muda de figura. Os jogos não tão iguais. Cara, o Psycho. O Henrique não teve... A gente tem aí, né? Nada mais, nada menos que 5x1. O Henrique não jogou bem ontem. Lá o plano segue zerado, velho. FURIA caminhando pro 7x0. Velho Vamp, velho. Olha... É duríssimo, hein? Não era... Inclusive, eu dei duas calls erradas. Porque eu tava... Eu falei que ia dar 0-0 e o plano, Gal. Falei, ó... Porque eu acredito que a Imperial e a Fúria tem time pra depois vir pro 3-2. Né? Eu tava tentando ser brasileirinho demais. Mas acho que... Que bom é que o Brasil vai vencer. Vamos lá. Ah, é bom. Aqui não tem como, né, velho? 5K Duarte? Que beleza aí, ó. Então, rolando, né, no jogo aí. Tá passando no Tigrão. Tá passando na Gaules TV. O Arte aí meteu um 5K lá do Arte. De a W7. Não, eu imagino... Sabe o que que rola, Penzete? No time da Fúria. 0 pro time aí do plano. Porque a Pen é uma OG. 5 para o time. Ainda um pouco mais longa e tal. 1 pro time da 0-0 e partida pausada. Timeout da Imperial. E eu achei irado o que vocês fizeram ontem. Esse 5x1 em ano. Fala, a gente sabe disso. O Taquinho tá ali falando. Só fica tranquilo. Do lado dele. Isso aí vai vazar, vai chegar e tem que chegar, tá ligado? Vambora. Tem que chegar. Tá de boa. Ah, mas daí nos 3x2 só passava 1. Liminha e BT vai dar pra vocês irem na BGS? Ou foi hippie? Nossa. Vamos, vamos. É festa. F, Liminha. F, BT. E eu acho que vai ser F, Gal. Porque eu perguntei pro Liminha ontem. Aham. E ele falou que é F? Ele falou que não sabia. Foi. Aí, ó. Vai na BGS, Limas? Vou, vou. Vou, vou. Legal, ó. Legal. O Fallen tá aí esperando. No dia 12. Ah, vai chegar pro último dia, né? Cereja do bolo, Limas. Imperial 5-0-0-1, sétimo round. Do mal. Tá aí coladinho. Tá, que é o nosso rain brasileiro. Pelo mal. O perda, hein? Lato que isso, Lato conseguiu duas kills justamente aí no avanço do Fallen e Fer a dupla, o Fallen gosta do Fer o Fer gosta do Fallen, mas foi os dois o Boltalha devolve, ó e pegou a informação importante pro time aí da Imperial já falou, ó a banana é minha, B é minha fica ligeiro nesse bombeal 5x3, 4x3 o Boltalha tá lá, o Lato ficou com pouca vida, 9 de HP tinha tomado o HS o Boltalha tá numa posição de matar ou morrer, velho, o Boltalha ele pode pegar aí, às vezes mais uma kill às vezes pode pegar nenhuma, às vezes pode pegar duas três, Boltalha Boltalha, duas kills pro Boltalha deixa o round aí no 2x2 o Taco, pegou a W Taquinho, que às vezes de TR gosta de puxar uma W que bad, é só um 3x2 o Tchelo chegou ai, nossa Vini e Coldzera, o Coldzera já avisou, ó, tem um aqui o Vini, ó não esperava o Coldzera nessa posição ah, e essa dupla, né se a gente esteve ali Peri e Fallen olha a dupla aí também, né, velho Taco e Coldz, fortíssimo é, não tem muito o Tchelo fazer aqui, velho o tempo vai passando e aí Coldzera 5x2 tem jogo caramba é good ver o Taquinho e o Code é good, né, velho um clutchzinho, velho velho o Vamp, tem planista tá aí porque as notícias não são boas eita cara tem planista, Gal tá quanto? cara 8x0 pra Fúria 8x0 pra Fúria jogo aí, ó é, a Fúria primeiro primeiro Major que não vai pegar o Legends eles não estão pra brincadeira não, velho Caraca, o Taco tem uma calvície em cima da calvície, né tipo assim, ele tá com a a entrada dolo e um, velho em cima do entrada dolo, velho caramba, o Taquinho tá é muito entrefrag, velho será o Blind? o Michel tava falando isso com o Gal ontem de Overwatch, tá ligado? eu nunca fui muito overwatcher, velho tá ligado? não é de fio Super People volta em 4 dias aquele meu ali escutou o pago Seed, velho é que tem 16 times, né então, tipo, por exemplo a Fúria era Seed 1 se eu não me engano a TK era 16 o Isurus e aí, velho, né foi o primeiro time que a Fúria pegou Seed 1 foi a Seed 16 depois Seed 2 pra Seed Par entendeu? e aí os times que vão perdendo e ganhando vão pegando essa galera das outras Seeds e os times que já se pegaram não podem se pegar, né então, perdeu ou venceu o próximo time que você vai pegar Exato é que a gente, por esse, né pra Liquid vai Será que o Gal caiu? Gal é minha ré de áudio caiu Alô? Fala, Linhinha Ais 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 Obrigado. Pô, todo o edge aí, velho. Mano, não tem como. Tentei de novo tirar os adds aqui. Só... Ué, que eu acho que só sexta-feira, velho. Aquela mesma badge do PUBG. Já tem a meta, velho. Enquanto não termina a meta, a Twitch não deixa você, velho, saca? Desativar e passar quando você quer. Eu vou deixar uns três dias... Hoje eu vou deixar errando de novo, porque essas horas vão contando, tá ligado? Pois é, mas eu nem... Quem não é sub... Quem não pode ter sangue, não tem problema, não, velho. Acontece. Só para avisar. É, quem achou que a Império ia dar um cacete. Calma lá. O que que rola? Eu posso adiar por cinco minutos, tá ligado, Master? Só que aí eu tenho que ficar muito ligado aqui no meio da transmissão e ir na aba do lado e adiar, mas só adia por cinco. Caralho, 16-0 vai ser palha para o plano, hein? 16-0 chega... Chega... Chega mal para jogar 0-1-2. Exatamente o que o Master está falando. Por isso que, tipo assim, quando tem um Edge fazendo outras paradas, eu consigo pausar, né? Mas quando é CS, tipo, eu não consigo pausar o que está acontecendo no jogo para, velho... Para dar agude em vocês. Pronto, Psycho Baby, você agora novamente recebeu o Vamp. 994. Ele quase chega na 1000 de novo. Então, Samp, mas para quem vê no celular essa tela na direita é muito ruim, tá ligado? Por mais que eu olhe essa telinha. No celular eu sei que é paia, velho. Galera do celular reclama muito. Galera do celular reclama muito. Calma, velho. Calma, velho. É, aí azedou, velho. Loco with 998. Neste momento. Ela está mutada aqui, não está? Ah, eu estou mutado aí? Sim, sim. Ah! Caramba, velho. Por que você não me avisou ali, minha? Estou falando com vocês aí um tempão. Ninguém me responde. Eu achei que o Gal estava resolvendo algo, velho. Caramba. Eu achei que estava só para mim, porque o VVV está aqui. O velho Vamp Z, velho. Nossa. Estava falando com você, Liminha. Estava falando com o velho Vamp. Estava falando com o velho Vamp. Não, não. Estava aqui. Eu falei, acho que o Gal está abalado ali. Está 13 a 0, né? É um momento tenso para o Sérgio. Caramba. Velho Vamp. Não, o Tigrão deve estar falando que o Tigrão está derretendo, né? Abalou, né? O Tigrão, que é um planista antifurista, está tendo um caramba. O Tigrão está par. O Tigrão está par. Está par. Está par. Liminha, o Tigrão, ele realmente, está ligado? Eu estava vendo os donos da bala ontem e a odd do plano era 5. 5. Está ligado? Você sabe que esse jogo que a odd é 5, você... 5 a odd. Cara, ele olhou aquilo e ele falou, acho que o universo está falando comigo. Sabe o que o universo estava falando, velho Vamp? Me dá o seu dinheiro. Pois é. Aquilo, né? Às vezes o universo está falando, olha as odds, então se envolve nisso, né? Cara, é duro, velho. Imperial 6, 0, 0, 4. No outro jogo a gente tem aí, né? Fúria até o momento 13. Cara, o plano tentando fazer 1, né? É o que a gente estava falando aqui, Gal. Ir para o 1, 2, tomando um 16, 0 é mal, né? Já fazer um 5 ali, está legal para o plano. Já fez. Saiu lá, tio. Saiu lá. 13 a 1, velho. Cara, a gente gosta do meme, gosta da risada, mas eu não gosto de ver time brasileiro tomando 16 a 0, tá ligado? Eu gosto de ver time brasileiro ganhando 16 a 0, mas se um time brasileiro tem que tomar 16 a 0 para o outro time brasileiro fazer 16 a 0, eu não gosto tanto não, velho. Fez um, Gal, agora vai virar. Olha aí, Lininha. Está vendo? É, é, você é para o plano exatamente o Michel com a fúria, está vendo? Verdade. Você não pode só falar fez um. Ó, o Lininha, ele vem como? Fez um, vai virar, tá ligado? É foda, Lininha, é foda, velho. Mas eu entendo, tá tudo certo. É, quando você tem, né? No caso do Lininha, por exemplo, que odeia o plano, eu acho legal o torcedor... Sabe um time que eu apostei, que estava 5 de odds e eu perdi esse fim de semana? Ele só ironiza, não é, velho? Ele só ironiza. É muito isso. Ele não agride, ele não maltrata, ele não xinga, ele só ironiza, velho, Pamp. Tem uma beleza nesse tipo de torcedor, não tem? Tem, tem. Ele só ironiza, velho. É um pouco de você no Morumbi, né? Não fala muito, não torce contra, só dá uma ironizada, só dá uma risadinha de lado. Legal, legal. É legal, não é? É legal, é melhor do que o torcedor que vai para arrebentar e encher o saco. Legal. Mano, o Galdo Palmeiras e São Paulo psicou, mas eles psicou com classe. Interial 7, 0-0-4. Eu coloquei Milão no São Paulo, estava parando 5. Olha que você pega até mais ar com esse torcedor, viu, velho, Pamp. Olha. Sim, sim. Você já vem para sacanear, né, Doc? Olha, eu estou torcendo para o Corinthians contra o Flamengo e você vem sacanear, meu São Paulo. Aí já na tribuneira, esses 200 está longe, velho. Esse é o jogo do dia hoje, né? Esse Imperial e 0-0 é o grande jogo do dia. O Tchelo pega uma kill, Tchelo pega outra kill, Tchelo foi para o pau. Olha o professor. Onde aí, né, que o time da 0-0 forçou? Oito. Imperial e o Tchelo. Grita, Tchelo. Ele está gritando lá, né? E o difícil que eu falo em acertar é o que joga de WP na perna. Aquele que o cara vem voando ali. God. Você acumula funções, né, Livinho? Você é o nosso correspondente especialista em comunidade. Nosso correspondente especialista em CS. Nosso correspondente especialista em AW. Hoje eu tenho que fazer isso para ir para outra parada. Nosso correspondente especialista em inferno, não é? Tem mais? Exatamente. Inclusive virou. Olha lá. Nosso especialista... Virou lá do 13, 14 a 1. Olha lá, baratúria. Olha ele, velho. Nosso especialista de meme, né? Nosso especialista em meme. Mas está 1-0 para a face. É foda, velho. Perando de 9 a 1, mas está 1-0. Liminha falou que ia virar e virou, então, Liminha. Virou, virou. Está perdendo de 9 a 1 na nuca de TR. Mano vai de CD e a fúria de TR. Não é bom para fúria, não. Mais. Para fúria, ó, para pês, mais. Mas não está morta, não. Nota, aqui, velho. Salve, tu tinha uma boa transmissão para você. Não poupou ali o professor. Ele veio num pezinho justamente para dar o pique nesse AW, né? O Feiro está ali colado. O Cello. Eles não vão imaginar o Cello, ó. O Cello. Porque tinha, né? Eles mataram o Fallen no Nip. Aí tinha mais um jogador ali para o Nip. Os menos culpados por isso. E ainda tinha mais um colado no Peru, velho. O time é ruim. O time não tem a raça que deveria ter. Outs. Outs. O time é muito nova geração. Nossa, mano. Mirinha quente, né? Do mal. Que isso, velho. Do mal aí, ó. Que acaba caindo para o Feiro. O Lato é o que mais matou. 9 kills. O Coldzera vem pegar a arma. 9 já garante 9, né? A gente sabe que 9x6 é um placar muito padrão na Inferno. O time da Imperial já garante esses 9 pontos. O que vier, veio, né? O que vier, veio. A gente vai trazer aí o Pistol, né? Daqui a pouquinho aí. Assim que tiver o retorno aí do jogo da Fúria. E o plano, a gente vai falar aí sobre o Pistol. Do mal consegue aqui. O Fallen já devolve Insta Trade. Hoje tem as MD3. O time da 0-0, cara, desandou aqui um pouquinho, hein? O time da 0-0 estava fazendo um TRzinho, né? Bem legal. Tomou 5x0. Voltou para o 5x4, né? A 0-0 chegou a colar no 5x4. Foi o melhor momento do time da 0-0 na partida. E aí já tomou mais 4 rounds na sequência. E agora, né? Tomando o 5º round. E nesse 5x4 foi o forçado, né? Da Imperial. O Tchelo estava de P250. E a partida aí não... Era a AK, né? Que o Boltz tinha guardado. Droparam uma W no Fallen. E a partida foi proibida ali, né? Exato. Real, Doc? Eu vou te falar que eu estava assim também. Eu não sei se eu já... Sei lá, mano. O que está acontecendo comigo. Eu não estava tão no hype assim para o jogo. Claro que eu queria que o São Paulo fosse campeão. E está faltando um título. Eu sou São Paulo e não. Todo mundo sabe. Mas, velho, meu fim de semana estava muito mais feio. E o Fallen também, né? Eu ia encontrar meus bróis. E o Fallen também, né? 34 de HP de Valen não se reunia, saca? Já pegou a posição aí no Bracinho. Pode ser que também a gente já estava acreditando que o título era nosso. Ele isola a parte aí da biblioteca. Como eu sempre fiquei, né? E olha que o meu time não ganhou muito tempo. Se estão girando, passaram o Nip, ó. Passaram o Nip e aí ele falou, agora é com você, velho. O time merecia. Nosso time é melhor que os caras. Ele está esperando, ele quer jogar contra o cara da banana primeiro. Tem o Molotov. O Trai está esperando. É sério? Eu falei isso antes. Eu falei isso antes. Será que vai para a corda? Eu falei, pô. E eles não falaram, Trai, ó. Tá aí? Só que aí o Feio falou. Pode ser que foi uma Sul-Americana. Pode ser que era um time do Peru. 3x2. Se passou o São Paulo, Inter. Deu sair a dupla. Daqui do São Paulo, Inter. Daqui do São Paulo, Inter. Daqui do Equador, desculpa. Daqui do São Paulo, Inter. Pô, tiro do meu pai. É um clássico brasileiro. Tá aqui contra Vini. Fala de verdade. Perdeu ali. O Feio vai abrindo. Cuidado para não. Pouca vida. Pouca vida. Molotov sai. Tá aqui de novo. Olha ele. O Taquinho saiu, né? Conseguiu matar. E aí sobrou o conduzeiro. O homem do clutch. A lenda. A lenda. X1. Fala aí, conduzeira. Quem leva? Ai. Opa. Não dá mais tempo. E round. Taquinho. E coach novamente. Garantem o round. 9x5. Olha aí, né? Olha aí. Jogaram muito bem. PTT e Tom juntos? Não sabia não, Otávio. Fúria num 1x3 aí. Jogando aí o pistol de TR. Rei Uri contra Kaique, El e Nex. Mas você não tava tão difícil, pô. 14, Fúria 2, o plano. O plano voltando, Limas. O plano voltando. Quem tá é nós, porra. Já pensou? O plano voltando. É ruim. A gente sabe que eu roubi umas 6, 7 vezes no Morumbi esse ano, pô. Quanto que deve tá a odd, velho, Ivan? Você que é um homem de odds. Quanto que deve tá a odd agora pro plano voltar? 37.6, Gal. Será que não é o momento, velho, Vamp? Não é o momento, Gal. Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento, velho, Vamp? Acho que não, né? Caramba, velho. Você tem que ganhar 15 rounds e não perder mais nenhum. Caramba, velho. Será que não é o momento, mano? Caralho, falaram que tá 69.19 a odd. E, ó, então, aí pode ser. Será que não é o momento, velho? Será que não é o momento? Porra, pensa bem. Nossa, perdeu o round, 15 a 2? Nossa. Perdeu o round, velho, Vamp. É aí, foi aí que dobrou a odd. Aí não. Foi aí, aí que... Aí que... Deixei o O.T. Vai entrando. É, 3x5. O Cello tá de olho. Leva um. Ainda zoou. Ainda conseguiu. Dá um dano no cocheira. Teve gente que ficou... Teve gente que ficou... Teve gente que ficou rico. Vem por cima, vem por baixo. E teve gente que tatuou a cabeça. Teve que tatuar a cabeça. E aí, ó. Botou pressão. 10x5, bom round aí. Bom primeiro tempo. Estou sempre comigo. Amo muito você também. E obrigado por tudo o que vocês fazem por mim. Tá aí. Diretamente de ponta grossa, né, seu namorado? Ponta grossa. Ponta grossa. Eu quero a versão que não é essa BR. Fala, Gal. Não, não. Fake watch. Então, vou falar só mais uma coisa aqui. Que eu queria achar o... É o Arte aqui mesmo. O Arte, você que agora... Não que tenha sido uma crítica minha. Mas você tirou aquele cabelo... Um pouco... Duvidoso. Duvidoso. Você tá bonito, moleque. Porque você já é bonito. Mas com esse cabelinho, você tá bonito. Aí eu queria aproveitar pra divulgar, Gal. Tá no Twitter. O Mula Ward. Sabe o que é o Mula Ward? Acabei de retweetar. São categorias. O público vota. Quem é o cara mais resenha, na sua opinião? Do RMR América? É o cara mais resenha. Ah, tem muito. Não sei, mano. Rapaziada, é resenha pra caralho. Se tinha um aí. Mano... Caiqueira é resenha. Caique é resenha. Se você fosse dar o troféu do Gal, que tem uma categoria... Eu acho que é o Henrique. Olha lá. Jacaré, Jacaré. Tem uma categoria do Gal, que é o Água na Boca. O Gal fica vendo... Ele não conhece os caras. Ele vê os caras bonitos. Fala, nossa, que cara... Quem é o cara mais bonito? Quem é o cara mais bonito? É o público. Eu tô querendo a sua opinião. Quem é o cara mais bonito? Não tem ninguém... O Safe não, um bom candidato? Cacerata, você vê que todo dia o Cacerata tá com presença agora. Então, pai. Aí você agora pode ir lá e votar em quem você acha pra gente. Você pode votar em você, velho. Porque você tá bem, velho. Beleza? Pede seu voto aí pro público. Rapaziada, vote em mim. Pra o que é mais bonito? Nem ele. Nem ele acredita que não é. Olha lá, rapaziada. Sabe o Ezequiel, sabe o Matheus, sabe o Match. Tamo junto. Camisa é nova aqui. E parabéns, viu? Valeu, valeu. Viu, Gal? Tá no ar, hein? Mininha. Ficou bonito ou não ficou o troféu? Tá bonito o troféu do Mulaward. Tá aí, né? E vai rolar o pisto aí, Gal? Já tá, já rolou. Já tá? Vai daí. Já rolou quem ganhou? Rolou aqui a Coldzera, defusou a C4. A gente tem 006 e Imperial 0. Vai daí, Gal. Valeu, Limas. Valeu, garotinha. A gente tem o Mulawards aí, cara. Troféus aí, bonito. Votação aí rolando. Tem prêmio Água na Boca, Leão do Eco. Tem o prêmio Nem Tentou. Tem o IGL. Imperial 10, 006. 1,33, Tigrão. 32, tamo todo mundo junto. Vai, vai, vai. 29, 28, 27, 26, 25. Então, tamo aí, décimo sétimo round. A 00 voltou, né? Precisava trazer esse pistol. O pistol veio, só que veio o plant, né? E com esse plant de C4 aí, a Imperial trouxe pro round 5 Galhar Colete 2, velho. Galhar Colete 2. Como é que tá esse game aqui? Cara, a Imperial começou muito bem, meteu 5x0. Aí a 00 voltou pro 5x4. Aí a Imperial fez logo 10x4. E aí a 00 descolou, acho que o último round ali, ou penúltimo round. E aí virou o 10x5. Tipo, jogaço, velho. Algumas jogadas individuais da 00. Clutch do taquinho e do cold. Olha aí, ó. Agora, cara, esse CT aí engana, velho. 10x5, né? Ganhou o pistol. Agora a Imperial tem aí uma missão de fazenda 6 rounds de TR. É inferno que é um mapa, né? Que o TR, ele é aberto. Vamos ver, velho. Tá bem? Tá, tá. O jogo tenso, Tio. O Fallen vai tentar aguardar, só que corre o risco aí do jeito que caminhou o round, ó. É. Tá tendo som? Som do quê? Dos caras? Não. Mais ou menos. Abre o microfone aí, SL. É, então. O jogo lá do plano nem câmera tá batendo. Caramba, velho. Vê, vê. Qual o seu voto pro água na boca aí? Cara, tá, tá, tá bem pegado. Eu tô... Eu tô ainda entre dois personagens aí. Eles têm nome, não? Ah, que safe. Votei bem? Voteou, velho. Tá, tá. Tô com a galera aí. Tô com a galera. Votei bem, é bom, mano. Eu não sei. O Liminha pode ganhar? Eu me retirei em respeito à disputa, à integridade e à justiça. Tá aí, tá aí, tá aí. Ao concurso, então. Manda, Tigrão. Não, eu falei aqui, mano. Tava vindo um fantasma do risco do jogo do plano terminar antes do Ralf e do 0-0 Imperial. Deu outra, velho. Dezesseis a dois, bateu no dez a cinco, velho. Cara, foi bem isso, velho. Eu ainda comentei o jogo. Pô, foi caminhando juntinho. Tipo, cinco a zero. Tava junto. Quando começou, tava juntinho, pá. Aqui o time da Imperial começa a se complicar, né? O time da Imperial aí já, né, tomou os três primeiros rounds. O Fer já tomou bastante dano. Tá aí com cinco de HP. É só o começo de TR, né? Não dá pra saber aí nada do que vai rolar. 5x5. Décimo nono round. Ainda dá pro time da Imperial virar esse round aqui, né? E conseguir o ponto. A economia da 0-0 que ficou interessante. Olha o que o Dumau tá fazendo. Tá só pegando a fresta. É com uma ação. Interessante. Cara, engraçado, né? O Dumau, você viu? Ele ficou um tempinho ali aberto pra banana. Sem, sem... Mano, sem ter informação. Só na fresta. Não, mas ele tava com a fresta, né? É. Ele tava com a frestinha ali. Apareceu e já é que funciona. Ah, tô curioso pra saber qual vai ser o próximo jogo do mundo do plano, velho. Ele sabe, vem uma HE. Ele sabe que tem esse cara na tripla ou no BTT. Caiu, 2 por 1. Cello e Vini caem. O Sol do Mal caiu, 7 segundos. A C4 tá no chão. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. A Imperial contava muito com a entrada ali boa do Cello e do Boltalha. Acaba aí, sobra o Fallen, sobra o Fer. É 10 a 9. O jogo aí colou, velho. O jogo colou de novo. Mano, tá esse lance, né? O 2, o 2, 1. Ele é legal, né? Mano, o simulador tá bugado aqui, velho. Aquela aí no B3 pra ir, né? Agora o 1, 2, Tigrão. Esse 1, 2 que agora a gente já tem, né? O MIBR, que a gente tem o plano. Você já sabe agora, por exemplo, que o MIBR é o plano, correto? Os dois não dá. E que você tem que ganhar, às vezes, até 5 partidas, né, velho? O simulador bugou, velho. Esse 1, 2, ele vai machucar. Ó, a gente vai ter, né? Quando acabar esse jogo aqui, quem perder, a gente vai ter esse cenário. Os resultados sumiram. Imperial, ou 0, 0, quem perder. O plano e MIBR. Só chega a 1 no Rio. Não chega nem 2 desses 3, nem 3 desses 3. Só dá pra chegar a 1 desses 3. Duro, né? Duíssimo. Apenta 2, 1. Bom dia, Tigrão. Cara, é verdade, mano. Não, ainda dá, né? Ainda dá. Try, consegue 2 kills. Ainda dá pra gente ver o Fallen, o Fer, o Taco e o Cold no Rio de Janeiro, velho. Ainda jogando, né? É, um vai ficar 2, 1, outro vai ficar 1, 2, né? É. Coldzera. Coldzera. Cara, aqui a gente tem dois rolê, né, velho? O time da Imperial que tem o Vini, e o Vini é o jogador da Inferno. Só que o time da Zero Zero tem o Cold, e eu vou falar pra vocês, velho. Quem viu, viu. O que esse Cold joga na Inferno não é brincadeira, velho. O que o Coldzera joga na Inferno... Mano... E Fúria e Call, pra botar 2 BR e sonhar com o terceiro na última, velho. Legal, legal. E a outra fica entre EG e ATK. Legal. É, e aqui vai azedando, hein? O try de repique triplo. Nem quis saber, velho. Ah, e a gente tá, velho, a CIPA, a gente tá pelo NQZ, viu. Calculadora bugou, Tigrão? Ele não tá fazendo automática? É, ela resultou, só que eu fiz de volta aqui. Muito mal. É só o botalha? Ai, 11 de virada, 0, 0. Imperial, 10. Como é que ficou, né? No primeiro dia, a gente teve ontem... Fúria ganhou da Infinity, Imperial ganhou da Isurus, Liquid ganhou da T1, Pen ganhou da Arctic, Call ganhou da ATK, Mi BR ganhou do plano, EG e 9z. Aí no round 2, a gente teve EG ganhou da Fúria, a 9z ganhou da Imperial, Liquid ganhou do Mi BR, Call ganhou da Pen, o Nons ganhou da Infinity, 0, 0 ganhou da Isurus, o plano ganhou da T1, a ATK ganhou da Arctic. Isso. Aí hoje, ATK no Mi BR, Fúria no plano, Pen no Nons. Pen, e agora 0, 0, tá indo, né? E aqui, deu uma azedada legal, hein? 0, 0 ganhando os rounds limpos, e ainda tem o financeiro, né? Pro Imperial virar esse jogo aqui, armado atrás de armado, velho. 0, 0, 11, Imperial 10. O round aí, né? Eco do time da Imperial, o primeiro tempo começou, né? O primeiro tempo começou com a Imperial abrindo 5, 0, aqui a 0, 0 já abrindo 6, 0. E aí o time da 0, 0 conseguiu fazer 4 rounds de térmica na sequência, um atrás do outro. O time da Imperial vai precisar de uma sequência dessa aqui, velho. Se quiser voltar pra esse jogo, o time da Imperial vai precisar trazer 3 armados na sequência, 4 armados na sequência, porque aqui a chapa esquentou legal, velho. A B é da Imperial? Nossa! Nossa, ainda matou mais um. É, 2x2 tá na mão de Vini Fallen, e os dois tão vindo pela banana, velho. O Vini, ele tá com a AK posicionada, ele tem que levar pelo menos um e deixar o Fallen pro x1. Essa posição aí padrão, né, velho? Todo mundo tem que olhar essa posição aí, porque o TR, ele tá usando e abusando aí. É, tá tudo na mão do professor. Cold versus Fallen. Deu tempo? Deu tempo. Meu Deus! Olha o Coldzera grita muito, velho. Grita muito, que até o... sei lá o que caiu ali, olha aí, caramba! O chiclete do Liminha ali, ele não perdeu o clutch, hein? Ele o tatuou hoje. Que isso, velho? Tudo mal, hein? Nossa senhora! O Fallen, ele tinha que ter segurado mais um tiquini, né? Nossa senhora, velho. Meu amigo... Mano, e fica uma situação aqui é delicadíssima, né? Porque Imperial, o Zero e Zero. Quem cair pro 1, 2... Mano! A Zé do Caldo, viu? Cara! É, tem que ver o rolê do Seeds também, né? Mas, tipo, existe o mundo que aqui o Imperial... Nem que o Imperial 1, 2 tem que fazer 3, 2. Talvez seja o mundo que o Imperial 1, 2 tenha que fazer 5, 2. É, então... É, ó... Vou imaginar que Liquid ganhe do Call e a IG ganhe da 9z, tá, né? E a Imperial perca aqui. Aí a gente tem Team 1, Infinity, a Team 1 ganha. E aí a Arctic Izurus, né? Vamos imaginar aí que a Izurus ganhe. Amanhã, seria a Imperial e Team 1. É, Imperial e Team 1. E aí eu acho que é isso mesmo, Tigrão. A Imperial precisa fazer... A Imperial tem uma City que ela precisa fazer o 5, 2, velho. User in your channel timed out. A Imperial precisaria fazer o 5, 2. User entered your channel. Cara! Ai! Caramba! O Cold tomando varado beitou o Shello pra abrir no try avançado, velho. Cai o Vini. O bombe B é da Imperial? Ainda não? Caiu o Boltz. O bombe não é da Imperial? O Lato tá ali segurando. Falem. Nossa, o do mal já chegou. Já pegou a informação de onde tá o Fer. 50 segundos. 13 a 10. O carinho é que o Zero Zero botou aqui, hein? É, aqui... Cara, aqui azedou, viu, velho? Aqui azedou, velho. Pro torcedor da Imperial, aqui azedou. Pro torcedor da Zero Zero, aqui ficou bom, velho. Caramba! Mano, e é duro, cara, o rolê de... O quanto custa, né, velho? Aquele jogo... O quanto custou uma melhor de 1 pro MIBR contra a Liquid, que tava bem ali? O quanto custou, vai custar aqui, ter perdido ontem pra 9z, né? Olha... É muito louco, né? Que as duas melhores de 1 do MIBR, que o MIBR, né? Uma teve match point até contra o Liquid, e a outra era favoritíssimo contra o ATK. Essas duas acabaram criando uma situação terrível, né, mano? Porra! Tchau, tchau! E vem 24º round, Imperial 10, 0-0-13. E nos resultados aqui, criando mais uma vez, uma vaga garantida amanhã, velho. PEN 0-0. PEN 0-0, legal. Vai ter brasileiro no mês. Vai, vai, vai. Ai... Um vai. Tá vendendo, eu compro, hein? Tá vendendo, eu compro. Tá vendendo, ingresso, eu compro. Vendo. Olha... Caiu. Olha o Tchelo aí. Bela entrada agora, né? Acertaram o bombe, que tinha dois jogadores. Bombeado, tava só com o taco e com o coldzera. O time dá 0-0-13 pontos e com a economia ali bem estabilizada. Tem jogador aí com o coldzera 14.300 aí no bolso. Imperial 10, 0-0-13. A Imperial vai chegando aí agora. Mano, pra mim, velho, pior que eu vejo o mundo desse Imperial 5-2, velho. Melhor de três. Mano, eu consigo ver esse Imperial 5-2, mano. Esse é o último mapa, que é a última partida da MP1 do dia. Depois a gente tem duas MP3, velho. Ué. Marcou o ângulo ali de faca na mão? 13, 11. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto aí da Imperial. Nesse... Nesse segundo tempo, velho. E o torcedor vai chegando, velho, mano. Quase... Quase 11 horas aí. Mas o pai tem que torcer pro 9z tá hoje, velho. Vai ter mais de 200 mil. Eu não sei quantas trogas. O pai tem que torcer pro 9z. Esse mapa aqui, viu, Tigrão? Pode ver. Eu confiava nessa MD3 e eu não achei que ia ser tão... Achei que ia ser tão rápido ali também. Mas tem que tá... Mano, eu acho que o 9z tá o melhor resultado pro Brasil. Mas ainda existe esse sonho, Gal. O brasileiro vem chegando e as 11 da manhã. Pro FURIA pegar o call amanhã. Esse é o horário... E o FURIA vencer. Esse é o momento. Aí ter PEN 0-0. Aí sai mais 2 BR. Amanhã te crava 2 BR. E aí sonhar na última, velho. O pessoal da casa já tá cuidado. Aí a gente ter 9z da Liquid. Põe aí no segundo... Outra vai ficar entre EG e ATK. FURIA. Põe tudo que eu dou, né? Em cima do call. PEN 0-0. E aí sobra a quinta. Do mal. Já cai o gol. Belo domínio aí do time da 0-0 na banana. Conseguiu aí, né? Tirar todo mundo. A Imperial vai chegando. O Vini vai tentando redominar essa banana. É 5x4 no 25º round. Vantagem 0-0 no placar e no round. 0-0 e call. FURI PEN. 9z que é ATK. É, ainda dá, velho. Tem o redomínio aí da banana de novo. O dry agora coloca a mira. Tudo mal. Deixa aí o argentino em boa posição. O Vini pegou a info. O que tem aí jogador ali no Fallen, né? 5x4. Mano, o MBR perdeu pro NIP. De novo, o time da 0-0. Fudeu o rolê, velho. Fudeu o rolê, velho. Fudeu o rolê, velho. Fudeu o rolê. Fudeu o rolê. Só que o Lato dessa vez ali tá pelo NIP. Será que ele vai passar as smoke? Ele deixa a Moro Tov, passa a smoke. Vai tentar garantir esse NIP pra ele. Reposiciona pra area 2. 9z que tá ATK. Na frente ali da area 2. Do mal já chegou. Dessa vez aqui são muitos jogadores da 0-0. Mas do mal e lá, tu caiu. Cai. O Vini 3x3. Coltzeira. Que isso, Coltzeira. É só o Fallen agora. Ele tem que resolver ainda. Coltzeira e tá com o bomb. Não. Coltzeira. 3 kills pra ele. O que o Coltzeira joga nesse inferno, eu avisei, velho. Que isso, velho. Aqui foi, hein. Aqui foi, velho. É, que loucura. Aqui, cara. Eu queria ter comprado o chapéuzinho ali que o Michel, os chapéuzinhos que vão passando. A cestinha. A cestinha passou com o Fallen, o Michel, bem no início. Eu quase peguei ela, velho. Olha, tá passando a cestinha aí, Gal. Qual cestinha? 2BR mais NQZ 9Z. Eu pego, velho. Eu pego. Esse sonho dos 3BR aí dificultou, velho. Testa magra, né? Testa magra, né? Vai ganhar da EG agora, velho. Hoje a gente sai com o NQZ. O NQZ e o Zach vão ser os dois primeiros brasileiros no Mejo do Brasil garantido, velho. Escutem o que eu tô falando, velho. Confiem em mim, velho. Não duvido nada. Confiem em mim, velho. Cara, esse menino, ele é especial, velho. E, pô, se pra ele se mostrar especial, ele tem que ganhar da EG pra ir pro Mejo do Brasil, por mais que a gente tá na era EG, eu acho que esses moleques vão trazer, velho. Esses moleques vão trazer. E o terceiro mundo de uma vaga sem conversa. Ganhar de 0-0 Imperial e EG, tipo assim, mano, você só se rende ao 9Z e acabou. O que eles voltaram ontem contra 0-0, tava 14x7. Eles tomaram 13x2 da Imperial, tava 14x7 também. Eles voltaram e viraram. O que esses moleques tão querendo, velho? O Lato tá esperando. Cai o gelo. Cai também, o Fallen. Lato consegue a terceira kill. Aqui, esse segundo round aqui, sem conversa, né, velho? O time da 0-0 fechou a porta do CT aí, ó. Nossa senhora, o time da Imperial que conseguiu fazer um ponto, né, velho? Conseguiu fazer um ponto. Teve algumas situações ali de clutch que decidiram, podia ter decidido um round ali um pouco melhor pro time da Imperial. teve algumas situações ali que podia, pá, mas a gente, cara... A 0-0 vai pro 2-1. Taquinho e Cold estão aí muito próximo, né, de ir pro 2-1 e tá com uma mão aí na vaga do Major do Brasil. E Fallen, Fer, Fênix e companhia vão tá no 1-2. E pra voltar é duro, é duro, velho. Olha... E Imperial 11, 0-0-15, são 4 match points para o time da 0-0. User no seu canal, timed out. Salve Tigreal, sonhando com um bombe B, os dois latos, mano, que latos tá jogando, velho? Nossa senhora, quase esse ali que ele leva Fallen também, 4x5, o bombe B é da Imperial, C4 ainda não foi plantado, do mal, num flash ali do lato, a dupla. Lato do mal, vem mais flash, cai o do mal, mas o lato já devolve, é 4x2, GG ou AT, GG ou AT. Aqui eu acho que é GG porque é Cello e Fer contra 4, Cello. Vai dando ali uma cobertura, Fer vai abrindo, cai, o Fer é só o Cello. Meus amigos, o time da 0-0 aí, como eu falei, vai chegar, colocar uma mão aí na passagem pro Rio de Janeiro. E o time da Imperial vai ficar numa situação de ter que voltar aí das cinzas, velho. Vai ter que renascer nesse Qualify. 16x11, pode comemorar.